Por que os sintomas como uma dificuldade de digestão, uma queimação, um estufamento ou uma alteração do trânsito intestinal, como por exemplo uma diarreia ou uma constipação, eles podem acontecer mesmo quando a pessoa está fazendo às vezes uma boa alimentação ou simplesmente todos os exames eles estão normais? Eu sou a doutora Bruna Braga, sou médica nutróloga e vou explicar para vocês um dos motivos por trás desses sintomas acontecerem, o estresse. Sim, isso mesmo. Você sabia que o estresse pode alterar tanto o seu estômago quanto o seu intestino? Bom, primeira coisa, a gente precisa entender o que é o estresse. Todas as vezes que o seu corpo sai do equilíbrio, ele entende que aquilo dali é um estresse e isso pode acontecer tanto por causa de um fator físico, como por exemplo uma infecção ou simplesmente ele entende que ele está passando por uma agressão, que é o caso, por exemplo, dos estresses da parte psicológica. Independente de qual que seja o motivo, ele vai sair do equilíbrio. Então, como esse organismo, ele está saindo do equilíbrio, ele vai entender que ele precisa se resguardar. E nesse momento, nós ativamos o que a gente chama de sistema nervoso simpático. Que é o quê? Que é o nosso sistema nervoso que é responsável pelo nosso mecanismo de luta e fuga. É ele que faz com que o nosso organismo, ele entre num estado que é um estado de economia, de energia. Por quê? Porque ele entende que ele precisa se resguardar para aquela situação. E quando isso acontece, ou seja, quando a gente tem esse estresse crônico, nós temos muita ativação desse sistema nervoso simpático, Nós vamos ter a deficiência da produção de algumas enzimas digestivas. Então, quando você se alimentar, esse alimento, ele vai acabar ficando mais tempo parado nesse estômago, porque esses alimentos, eles não vão conseguir ser quebrados como deveria, porque afinal de contas, não está sendo liberado todas as enzimas que precisariam. As enzimas, elas dependem de energia para serem produzidas. Então, isso vai fazer com que esse alimento, ele acabe chegando grande no seu intestino. E isso vai levar a todos os desequilíbrios da parte intestinal, como, por exemplo, essa questão do próprio estufamento, né? Essa questão do excesso de gases. Isso vai fazer também com que você tenha, por exemplo, uma desbiose, que é um desequilíbrio da flora intestinal. E você vai acabar não absorvendo os nutrientes como deveria. E o segundo fator que está por trás do estresse, é porque ele vai fazer com que você libere muito o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. E esse cortisol em excesso, ele acaba inflamando a parede do intestino. E por que o cortisol, ele aumenta a inflamação do intestino? Porque quando ele se liga nas células intestinais, isso faz com que ative as nossas células de defesa, que são as nossas células do nosso sistema imune, que são os nossos soldadinhos de defesa, que são responsáveis pela nossa imunidade. E quando essas células, elas são liberadas, né? Que teoricamente seriam para ir lá e atacar algum agressor, na verdade, elas acabam atacando o seu intestino. Então, por isso, a piora do cortisol levando à inflamação. Diante dessas duas situações que acontecem, nós vamos ter uma menor absorção dos nutrientes, o que acaba também fazendo com que você tenha alteração da produção dos neurotransmissores, que são responsáveis pelos nossos comportamentos. Então, isso vai fazer com que você, cada vez mais, fique mais ansioso, mais irritado e mais estressado. Ou seja, é preciso acalmar a sua mente antes de acalmar o seu estômago e o seu intestino. Se você gostaria de dicas para acalmar a sua mente e melhorar os seus níveis de estresse, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, arroba a doutora Bruna Braga, e também aqui no canal, que em breve eu vou postar mais conteúdo sobre esse assunto. Então, eu vou postar mais conteúdo sobre esse assunto.